Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Anselmo Niu e é sempre um prazer estar aqui com você. Eu te convido, vem comigo pintar flores monocromático marrom, aula 64. Adquira este e outros riscos pelo 3198431-6441 por um valor simbólico. E você pode ganhar esse risco, basta anotar as cinco palavras aleatórias que eu falo durante o vídeo e envie para mim pelo WhatsApp e você vai ganhar esse risco totalmente grátis, tá bom? Tá aí o guia de cores, dê pausa no vídeo e anote as cores que eu vou usar neste lindo trabalho. Este vídeo, por ser gravado ao vivo, pode conter barulhos externos e oscilação na internet. Vamos lá? Bora para o vídeo? Eu vou fazer esse fundo aqui com essa cor amarelo. e o areia. Marfim, são as cores claras que eu vou usar e vou também usar depois o branco. Então, a minha mesa aqui está escorregando, porque ela está inclinada, vamos ver. Não pode aborrecer aqui. Vou ver que o marfim, para fazer o fundo, vai ficar legal. Olha isso mesmo. Ó. O pituar está novo. Saiu uns pelinhos aqui no meio. Vou varrendo aqui, tirando os pelinhos, só. Não posso fazer movimentos muito bruscos com a mão, porque dessa começa a balançar ali a imagem ali, que até hoje eu não descobri o que pode ser isso. 145 lives. Olha como o tempo está passando rápido. 21 de março de 2021 eu iniciei aqui fazendo a primeira live. E, graças a Deus, nós já estamos aqui na live 145. 145 domingos. Estamos aqui juntos, né? Na presença do Senhor Jesus. Trabalhando, fazendo esses trabalhos. Bem legal para vocês. Eu confesso que aprendi muito aqui, pintando junto com vocês. A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Então, quem me acompanha desde o começo sabe da tensão, do nervosismo, né? Que era. Então, me deu tudo certo hoje. Graças a Deus. Agora a gente já acabou. Já acabou o medo, né? Ó. Esse fundo aqui, para destacar depois os detalhes que a gente vai fazer. Sei que fazer fundo é chato, né? Todo mundo, nem todo mundo gosta. Não gosta de assistir, quanto mais a gente aqui fazer. Não é gostoso mesmo. Ó. Não vou fazendo esses arabescos aqui. Aqui, ó. Olha, esse pincel é da série 421. Esse é o número 8. Tentei pegar um pincel maior, mas acho que nem vai ter necessidade dele ser maior, não. Essa aqui é aquela pintura mais simples, mais fácil de ser copiada. Pessoal, quem quiser fazer depois vai ter facilidade para fazer. Ó, vamos com o número 4 mesmo. Ó, não precisa ser o número 8, não. O número 4 a gente domina melhor. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Nós estamos ali com 30 pessoas. Olha que legal. Olha o compartilhamento e dando resultado. Pessoal, fica curioso aí, flores com marrom, como é que vai ser isso, né? Olha o que nós estamos aqui tentando fazer. Eu coloquei ele com o marrom, com esse chocolate. Eu vou trazer agora esses botões que estão aqui por cima. Pessoal, fica atento aí, as novidades da escola online ABCDRI. Nesse mês de dezembro, janeiro, tem muitas novidades por aí. Olha aí, agora com o amarelo. Amarelo, pele. Aqui eu tenho o marfim. E com esse marfim. Vamos fazendo os detalhes aqui. Vamos para o próximo. Eu começo com o marfim. A gente vai intercalando essas cores aí para ficar uma pintura bem legal, bem harmoniosa, né? Aí, ó. Marfim amarelo. É o pêssego, na verdade. Tem que desacostumar de falar amarelo, pele. Porque a Acrilex mudou. Essa tinta agora não é mais amarelo, pele. É pêssego. Vamos deixar esse lado ali escuro. E o lado de cá, claro. Depois, com o branco, eu coloco alguns detalhes. E a cor escura que eu vou usar aqui, vai ser o Terra Queimada. Depois, se você quiser, pode pintar aí esse risco usando a cor que você achar melhor. Pode fazer tudo com a tonalidade azul. Né? Com os tons de rosa. Eu estou com sono e não dormi direito. Até para pensar aqui fica... É difícil, né? Mas domingo passado nós não tivemos a live, não consegui fazer. Eu tive a agenda, eu fui cantar na parte da manhã. À noite eu ia trabalhar. Levantei muito cedo, não tinha condições de vir fazer a live aqui. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Ó. Então aqui, né? É o Terra Queimada. Pode usar o jacarandá também, tá? No lugar disso aqui, ó. Fica bonito. O marrom puro, né? Começou a aparecer alguma coisa ali já. Aqui eu coloquei um pouquinho de sombra ali. Deixa eu ficar com esse meu paninho na mão aqui. Para... Para ir molhando o pincel. Se molhar demais na tinta, a gente tira o excesso no pano. Pronto. Ó, só a sujeirinha que estava no pincel. Eu já criei uma sombra ali por trás, ó. Aqui, essa flor aqui, ela... Aqui, simbolizando aqui meio que uma flor... A mesma flor virada para lá. É tudo aqui. Essas flores são estilizadas, tá? Vou colocar aqui um pouco do... Um pouquinho do marfim. Já estão gostando aí das tonalidades que lá vai surgindo aí já? Aqui eu tenho... Vou colocar agora o... Um pouquinho do marrom. Que ainda não usei o marrom. A live promete ser com flores marronsas. Mas agora que eu vou usar o marrom. Nesse... Ó, nessa parte do fundo aqui, eu coloco um pouquinho do marrom. Então, vou trazendo para cá. E para lá. Ó, aqui por dentro, ó. A pétala que está lá por trás. Coloco um pouquinho de marrom aqui também. Ó. Esse marfim que eu coloquei aqui... É só para não ficar... O marrom vai ficar muito escuro. Está vendo, ó. Ali naquele meio vai ficar escuro porque é a pétala que está atrás. Pré-moldado. Olha um pouquinho do clareador. É uma pintura estilizada. Então, a gente pode fazer e inventar aqui do jeito que a gente quiser, né? Ó. Então, vou subindo com esse... Viu que o marfim não deixou o marrom ficar escuro? Ó. Ali por trás também. Eu depositei a tinta, está vendo? Agora com... Chegou a hora de usar o branco. Aqui. Vamos começar com essa aqui do cantinho aqui. Ó. Ó, com o branco eu vou puxando para dentro, ó. Você já... Alguém já pintou flores nessas tonalidades? Você já pintou? Conta para mim aí. Olha com o branco. O marrom subiu. O branco está descendo. Ó. Viu que aqui eu puxei o branco aqui fazendo já a beiradinha da pétala ali. Esse pincel, ele abriu uma parte dos pelos aqui e está incomodando. Vou corrigir aqui por dentro, ó. Esse marrom vai ficar bem escuro ali por trás, ó. 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 Esse pincel aqui é o número oito da série 421. Você já viram aí nas redes sociais que eu coloquei os recebidos aqui da Escola Online ABCDRI. Em parceria com a Stilotex, eu recebi uma caixa com 24 tecidos para pintar. Entre brancos e coloridos. Vai dar para fazer bastante coisa bonita para vocês, viu? Stilotex é o tecido que eu uso aqui. E recomendo, né? Olha aqui agora, ó. Com quem recorta aqui a pétala que está na frente. Olha só. Do lado de cá. Não fica legal isso aí? Aí até aval prazeres aí fica legal. E para pintar aí passadeira. O pessoal que pinta passadeira aí, ó. Bonito fazer um... Um arranjo aí bem legal. Nessas tonalidades, ó. Aqui eu reforço o branco deixando mais em evidência. Olha que o marrom e o marfim foi sumindo ali pra dentro, ó. Que deu. Essa tonalidade aí. Aqui eu vou colocar um pouquinho só do... Se eu usar um filete aqui. Eu comprei um filete tão bom pra assinar, tão fininho. É da série 407 da Condor. É o número zero. Ele é bem fininho mesmo. E dá pra fazer esses pequenos detalhes. Aqui, olha. Tá vendo? Na hora de assinar a pintura, fica uma assinatura fininha. Gostei demais. Aí. Viu? Venho agora com esse terra queimada. E vou colocando uns toques aqui, ó. Mais escuros por dentro. Vou colocar uns detalhezinhos aqui pra fazer. Um acabamento aqui por baixo. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui por baixo, ó. Pra levantar esse... Essa pétala um pouquinho mais. Tá bom. Você sabe que a gente vai mexendo aqui. Depois vai corrigindo. O branco vai sumir um pouco ali. Na medida que for sumindo. Ele volta reforçando. Aqui, ó. Aqui, ó. Depois com o pincel filete, a gente vem dando os acabamentos, ó. Certinho, tudo bonitinho. Depois que tiver seco, fica melhor pra fazer isso. Pronto. Popular! Vou fazer a folha que tá por trás. Tem mais um botão ali, tá? Ó. Vou passar por cima do risco, tá? Ali. Eu vou usar um pouquinho do... Areia. Então, eu usei o marrom e areia. Ó. Começo com o marrom cá de dentro, ó. Vai dar uma profundidade ali. Então, eu coloco o marrom nas bordas e com a areia. Vou clareando do lado de dentro, ó. Olha o detalhe. Viu que a metade da folha ficou mais clara, olha. Com o pincel número 4, eu vou fazer aqui com o marrom. Ó, eu passo aquele risquinho. A nervura da folha, do meio. Ó. Deixa eu virar na minha mão aqui. Ó. Já saiu uma folha ali. E agora, o botão. O botão que tá ali. Vamos escurecer a pontinha dele ali com... Chocolate. Agora, vamos um pouquinho do... Do pêssego. Aclareou com o pêssego. Vamos chamando mais pessoas pra cá. Vocês encontraram a live? Gostou? Conta pra todo mundo. Aí, ó. Mais um botãozinho saindo ali. Então, aqui eu venho. Chocolate. O meio, um pouquinho do pêssego. E completo por baixo com... O marfim. Tá vendo? São todos estilizados, ó. Fui até no final. Porque não ficou muito escuro. Já secou aqueles primeiros lá, ó. Já vou dar um toquezinho de branco nele ali, ó. Ó. Aqui. Um toquezinho de branco aqui também, ó. No meio. Dá uma olhada a pintura. O branco não aparece direito. Aí, ó. E agora, pra fazer a sépala aqui do botão, eu vou usar o terra queimada. Minha mão tá ficando longe, tá? Longe de mim aqui. Tem que esticar bem o braço pra poder... A mão não ficar na frente. O importante é vocês... ter uma visão boa aí. Minha mão não sai tampando tudo. Senão não adianta, né? Vamos completando aqui agora, ó. Faz uma bolinha escura aqui. E esse botão, menino. Vamos fazer ele saindo aqui desse meiozinho aqui, ó. Ele tá por cima aqui da folha, ó. Saindo aqui de trás da... Da flor. Fala pra mim, pessoal. É isso mesmo que vocês vieram pra assistir. Tá encontrando o que procuraram? Vamos lá. Continuando aqui. Vamos pintar uma flor. Tem mais uma folhinha aqui. Então, vamos na folhinha primeiro. Ó. Clareador, um pouquinho do clareador. É uma pena que aqui na live não dá tempo da gente ficar alisando isso aqui, mas enquanto mais calma tiver, mais bonita a pintura vai ficar. Aqui, ó. Aqui eu já tô usando... Lá eu usei marrom na folha. Aqui eu já estou usando o terra queimada. Pra ficar uma folha escura, diferente da outra que tá lá. Então, ó. A metade. E a outra metade. Eu já coloco um pouquinho do... Um pouquinho do areia. Olha, ele já dá outra tonalidade na folha, ó. Areia com... Com terra queimada. Olha a tonalidade que dá, ó. E agora, com... Terra queimada aqui da beiradinha do lado de cá. A gente faz o contorno ali e faz os risquinhos aqui. Com um pouquinho de areia. Vou fazer os risquinhos do lado de cá. Viu? Mais uma folha que já... Saiu ali. Agora eu vou fazer uma flor aqui. Pronto. Pra essa... Pra essa flor, eu vou usar aqui... Vamos ver qual a cor que vai ficar legal nela ali. O miolinho do meio. Já começo com a cor mais escura aqui. Aqui, ó. Nesse miolo, eu começo com... O terra queimada. Isto. Clareador. Só com o pincel sujo, ó. Vamos puxando o clareador pra cá. Puxando o meio, ó. Quando falou monocromático marrom, a pessoa já fica imaginando, né? Como assim, gente? Flores, tudo marrom? Mas olha aí que bonito que vai ficando, ó. A gente vai usando todas as tonalidades que tem, né? Então, olha. Já coloquei essa... Vou fazer uma profundidade agora, aqui. Com esse... Terra queimada. Ó. Vou dar um acabamento aqui no meio das pétalas, ó. Olha os detalhes que ele vai colocando. A pintura vai aparecendo. Deixa eu limpar meu pincel aqui agora. Vou fazer a... O marfim. Vou pintar essas pétalas aqui com o marfim. Eu estou usando a ideia do Pinterest só pra inspiração. A minha pintura aqui já fugiu totalmente do que eu estava olhando lá, tá? Daqui pra frente agora eu já nem olho mais pra... Pra foto do Pinterest. A inspiração daqui pra frente é só minha, tá? Ó. Viu ali? Essa sujeira aqui é do clareador que tava no pincel. Agora que eu estou preenchendo a... A cor certinha ali. Vamos ver aqui. O detalhe que eu quero fazer ali. Isso vai ficar legal. Um pouquinho de... Aqui, ó. Um pouquinho do chocolate. Deixa eu usar um outro pincel aqui. Esse tá muito grande. Ó. Vou pegar aqui o número 4. Porém, o que tem pelos, né? Tem uma ali que já gastou tanto pelo que não tem quase nenhum mais. Vou fazer a pétala aqui que ela ainda está molhada. Olha, ele pega lá do cantinho lá. Vem puxando, ó. Ó. Aqui já vou. Aqui eu já começo inventando, já. Já não tem nada a ver com... Com o que tá lá no Pinterest, não. Porque o trabalho fica nosso. Autoral. Não tem... Não tem cópia. Aqui é pra vocês copiarem. Eu dou toda... Autorização pra vocês copiarem aí. Então aqui essa pétala. Agora eu vou fazer as outras. Pronto. Vamos corrigir o miolinho agora. Ó. Passo ele bem redondinho aqui com o... Terra queimada. Pode ser o jacarandá também, tá? Quem quiser usar o jacarandá aí, pode. Pode usar também o... É... Berindela, que é uma cor escura também. Que fica legal. Combina aqui também. Pronto. Agora, com o... Com terra queimada, eu vou fazer... Ó. Com o cabinho do pincel. Apertando, ó. Esse que é o cabinho do pincel. Número 4. Da série 421. Se não, você faz com o outro pincel mais grosso aí. Aí não vai ficar legal. Aperta o pincel, ó. Que ele já faz aquela bolinha ali já, ó. Então, como é flor estilizada, você pode inventar. Fazer o que achar mais bonito. Deixa eu dar um destaque nela aqui. Nesse contorno aqui. Um isquinho fininho aqui com... Com terra queimada. Ó. Em volta dela aqui, ó. Um contornozinho fininho. Com esse terra queimada. Na medida que vai colocando os detalhes, a flor vai realçando. Viu? Como que ela já... Já destacou depois que colocou essas bolinhas ali por dentro. Aqui. E aqui. Viu? Saiu aí uma flor aí bem... Bem enfeitadinha, né? Tem um... Você está achando que acabou? Acabou ainda não. Tem um... Tem mais uns detalhezinhos nela ali. Acho que está bonitinho aqui. Vou ver. Fica até feio. Acho que está um detalhe. Foi o que eu vi lá na... Na minha inspiração. Ó. Ó. Ela tem um pistilhozinho aqui por dentro, ó. Ó. Puxa lá do meio, ó. Então é só vir com o pincel, ó. Onde que parar, aperta o pincel. Ele já vai deixar essa gotinha na ponta, ó. Se você não gostar, não faça, tá? Ó. E faça aleatório, tá vendo? As duas para o mesmo lado. Uma contrária da outra. Não faz aquela coisa muito padronizada, não. Pronto. Então está aí. O marrom. Tem umas cores tão parecidas com a outra ali, que a gente tem que observar a cor para falar. Então eu coloco o marrom aqui. A gente vai intercalando essas cores uma com a outra e vai ficando bonita a pintura, tá vendo? Agora a cor. Chocolate. 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 Um pouquinho do clareador. A cor chocolate aqui no meio, ó. Pra ver os acabamentos. Com o pincel número... Número 4. Agora eu vou pegar um pouquinho do terra queimada e vou fazer aqui o miolinho da folha. Olha que ela vai ficar um pouquinho diferente das outras, ó. Ó. De dentro pra fora e agora vem de fora pra dentro, ó. Pode fazer o contorno da folha aqui, ó. Com a terra queimada. Com a terra queimada. Ó. E puxar pra dentro, ó. O outro pano que eu vou pintar, nessas tonalidades, que eu vou pintar dois. Provavelmente domingo que vem, quem sabe. Eu vou fazer... Vai ter um vaso. Um vaso com as folhas dentro. Saiu mais uma folha aqui. Tem mais uma folha do lado de cá. Vamos fazer essa daqui com... Com o chocolate. Aqui eu já estou entrando na área que tá escura, que é onde tá dando uma sombra. Aquela luz que ficava do lado do meu rosto aqui, me incomodando bastante. Eu subi ela um pouco, então não estou mais vendo ela aqui. Gostava da conta da live. Ficava da visão. Ficava aquela sombra, aquela luz forte no meu rosto. Então como ela subiu agora pra parte de cima aqui, ela tá fazendo essa sombra do celular embaixo. Mas tá dando pra vocês verem aí. O importante é que é tudo marrom, então fica fácil pra entender. Olha. Metade por cima com terra queimada. A metade com terra queimada. Continuando aqui com o chocolate. Esse finalzinho aqui, ó. Não esqueçam do acabamento, viu? Olha a tinta. Com o pincelzinho menor. A gente vai nos cantinhos e faz os acabamentos. Olha aqui, ó. Tá oriçadinho aqui, né? Então vem com o pincelzinho fininho, ó. Com o número 4, ó. Vou apertando ele aqui, ó. E deixando bem certinho, ó. Pra não ficar aquela pintura... A pintura fica bem... Vamos dizer assim, pra pintura ficar bem limpinha, né? Uma pintura bem feitinha. Isso aí fica muito legal. Araucária. O meio. Com terra queimada. Completou aqui o outro lado. Ficou mais escuro. E agora eu faço esse risquinho aqui. Ele não vai aparecer direito ali, porque tá escuro, né? Vou dar um jeitinho nele daqui a pouco. Ó. Vamos lá. Com a cor mais clara, eu pego um pouquinho do pêssego. E faço esses risquinhos na parte escura aí, ó. Deu certo. Então, vamos lá. Clareador. Esse aqui é os pincéis da série 471. Dos cabinhos curtos. Olha os cachorros, ó. Vocês viram? É só um latir. Aciona o restante. Vamos baixar uma no outro. Ó. Tá saindo um cisquinho aqui junto aqui. Uma sujeirinha do pincel. Então, essa flor aqui. Essa vai ser de uma outra tonalidade aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos com o chocolate. Aqui, ó. Vem com o chocolate puxando do meio pra fora. Ó. Então, aqui eu tenho a cor chocolate. Com o clareador. Com o clareador, então fica... O pincel desliza bem, ó. E vou pegar agora o... O branco. Quando tiver uma flor que você não souber o nome da flor, chame ela de flor do campo. Aqui no campo tem florzinhas, flores de tudo, enquanto é jeito, né? Então, essa aqui é um exemplo. Olha. Tô pegando um pouquinho do clareador e um pouquinho do branco. E puxando aqui essa pétala pra ficar bem branquinha ali, ó. A sujeirinha do marrom. Do chocolate, quer dizer, né? Tá na... Tá no pincel ainda. Então, vai dando essas... Ó. Puxa essa aqui até embaixo. Essa daqui também vem até embaixo, ó. Ó. Sobrepondo uma por cima da outra. Ó. Essa aqui já tá por cima dessa. Ó. E agora? O restante é só puxando. De cima pra baixo. Dando essas pontadinhas ali, ó. E mesclando assim, ó. Ó como que ela ficou suave, viu? Que aquele marronzão aqui vai sumindo, ó. Vamos lá. Mais uma aqui. Pegando do lado de fora. Puxando pra dentro, ó. Aqui, ó. Não vai destacar tanto. A outra flor tá branca aqui ainda, né? Ó. Pega um pouquinho do clareador, ó. Vai molhando. E puxando pra dentro, ó. E vamos mesclando. Agora vem com... Vou fazer o miolinho dela ali. Pra fazer esse miolo. Eu vou fazer com a cor. É o... Chocolate. Eu pus chocolate no miolo ali, por dentro. Eu vou colocar o chocolate. Nesse botão aqui por dentro. Olha o pincel, tá? Peguei o pincel no meio da tinta ali. Ó. Vamos batendo o pincel aqui, ó. Ó. Vou fazer... Ó. E batendo o pincel assim, dando... E virando, girando, ó. Fica bem aleatório aqui essa... Esse miolinho. Pronto. Vamos fazer... Com o pincel número... Número 4. Com o branco aqui no meio. Ó. Vamos deixando o liçadinho assim. Aqui não vai... Por enquanto não... Sai daqui do meio. E vai puxando pra lá com o branco puro. Viu aí como é que vai saindo a nossa? A pintura vai destacando. Então, agora, saindo do meio aqui, ó. Um pouquinho do... Terra queimada. Ó. Onde está essa emenda aqui? Onde a pétala está passando por cima da outra, ó. Vem com terra queimada. E... Passa uma separaçãozinha aqui, ó. Está emendando uma com a outra. Assim separa melhor. Aí. Aí. E com o cabinho do pincel... Eu vou fazer... As bolinhas aqui, ó. É só colocar o pincel e apertar. O cabo do pincel, tá? Ó. Vamos circulando ela aqui. E assim vai saindo mais uma flor aqui. Depois da pintura toda pronta, a gente volta, né? Retocando, fazendo aqueles acabamentos finos, ó. Onde que o pincel, às vezes, não vai. A gente retoca com o pincel filete. Vai nos cantinhos, né? Deu para aparecer direitinho para vocês? Isso aí. Então, aqui. A pintura já veio até aqui. Eu vou puxar agora para cá. Tem uma outra cor aqui que eu não usei ainda. Devo usar depois no restante da pintura. Que é a cor caputino, olha. Mas fica bonito também. Eu fui juntando as cores. Tudo parecido uma com a outra ali. Ó. Vamos puxar para cá agora. Para aparecer aqui o... Essa parte do... Do meio que eu falei que tem um círculo aqui. Acho que está aparecendo o círculo. Aí, aqui já vai dar para ter uma ideia já. Deixa eu tirar essas tintas para o lado de cá agora. É... Vou pegar o pintuário. E vou fazer aquela... Aquela sombra que está ali por trás. Vou fazer ela nesse arco aqui. Vamos ver aqui. Em cima do arco. Vou usar aqui o... Esse aqui é o... Marfim. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar a tinta por cima do arco aqui, ó. Viu? Ó, por cima do arco. E agora eu vou esfumar, ó. Ó, vou limpando o pincel agora para as laterais, ó. O meio vai ser só para concentrar a tinta. Ó, continuando aqui, ó. Ó, coloco, espalho ela bem. E agora em movimentos circulares. Ó. Bem aleatório, tá? Não faça. Não deixa ficar muito certinho demais, não. Ó, com o pincel firme aqui. Agora eu vou fazer esse arco em volta. Com a cor. Vou pegar ele aqui. Que é o... Terra queimada. Esse arco eu vou fazer com o... Com o... Terra queimada. Ó, o risco está aqui. Não sei se vocês estão vendo ele aí. Mas aqui, ó. Eu vou recortar bem certinho, acompanhando o risco. Ó, se endortar a gente acerta, não tem problema. A gente dá umas erradas também, tem umas erradas feias. Mas conserta, né? Errar quem nunca, né? Olha aí, ó. Eu usei um pratinho para riscar. Para fazer esse... Esse círculo. Então, quando vocês pegarem o risco aí. Ache uma coisa redonda que seja mais ou menos do tamanho. Coloque e risca para ficar bem certinho. Aí, ó. Vou recortando do lado de dentro. Depois, vem com o pincel fazendo do lado de fora. Não fica legal para escrever? De repente, para dar um presente para a mãe. Coloca o nome da mãe escrito aqui dentro. Dia das mães. Escreve mãe. Pode fazer aí. Que a imaginação pedir, tá? Fica meio que parecendo uma moldura. Vou concluir o risco aqui. Ó. Agora é o lado de fora, ó. Posso voltar a pintura para cá um pouquinho. Vocês já viram aí, ó. Eu estou vendo aqui que aqui está mais largo do que aqui. Aqui está mais fino. Então, eu vou acertar isso tudo depois, tá? Fora da live. Agora aqui, ao vivo, não tem como ficar consertando. Se tentar consertar pode piorar. Então, não dá certo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de marrom aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Por dentro aqui dessa flor. Ó. 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 E vou esfumando, ó. Ó. Vamos esfumando aqui até sumir, ó. Pincel praticamente nem pelo tem mais, né? Só serve para isso mesmo, ó. Olha como é que é assim. Coloca essa sombra aqui e a flor vai destacando, tá vendo? Vou completar. Lá no cantinho lá, ó. Aqui é onde chegou o arco aqui, ó. Tá completo aqui, ó. Pronto. E... Aqui agora que vem um detalhe que é interessante, ó. Aqui dentro tem... Vai ter mais um botão por aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar mais um botão aqui do lado de dentro. E mais uns arabescos. Esse botão eu vou fazer depois. Vocês já viram ali como funcionam os botões. Então, agora eu vou fazer só esse arabesco aqui, ó. Pro lado de dentro, ó. O risco vai tudo certinho para vocês, tá? Então, quem quiser adquirir o risco aí com esse valor simbólico, né? Que é... É... Não compra nem pão mais com esse valor. E... Ou se quiser ganhar o risco, é só anotar cinco palavras aleatórias que vão estar lá no vídeo do YouTube. Essas palavras eu coloco. No momento em que eu estou editando, eu coloco as palavras, tá? Aí vocês vão lá. Assiste o vídeo. Anota as palavras. Manda para mim. Que eu vou enviar o risco para vocês. De repente, até no mesmo dia. Só se der uma demanda muito grande, aí eu preciso de um prazozinho para... Para concluir. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu faço aleatório. Mão livre, tá? Depois que eu vou produzir o risco. Esse aqui, eu não tenho esse risco ainda. Eu estou pintando tudo aleatório. Arrisquei tudo a mão livre aqui na hora de começar a live. E agora eu estou. Eu vou... Eu vou ajustando. Olha que legal que fica, ó. Já estou finalizando a live já, tá, gente? Não vai passar muito disso aqui, não. E bom que... Deu certo. Cheguei na correria aqui. Mas foi muito engraçado. Na hora que eu acordei, eu acordei assustado. Porque faltava só 20 minutos para as 3 horas, eu estava dormindo. Um sono muito pesado, a gente trabalha à noite. Mas consegui pintar aqui com vocês. Que bom. Deu certo. Aqui, ó. Com o branco, ó. Agora que já secou, tem uma linha de lápis aparecendo, ó. Eu venho com o branco. Eu vou... Circulando essa pétala com o branco, ó. Dando o acabamento. Bem certinho. Aqui, ó. Trago até embaixo, ó. Olha como que ela destacou. Está mais branquinha do que as outras agora. E isso aqui eu vou repetir. Nas outras, ó. A tinta vai ficando acumulada assim, ó. Aqui eu vou esfregando o pincel de levinho, ó. Para ela ir espalhando, ó. Não precisa ficar justamente um contorno aqui em volta, não. Pode esfumar para dentro um pouquinho. A minha mão aqui fica muito longe do meu corpo aqui, ó. Então, eu tenho que ficar torcendo todinha ali para a mão não entrar na frente da pintura. Tem que adaptar de um outro jeito aqui. O braço que o meu cunhado fez para mim aqui para adaptar o celular na ponta, está excelente. Graças a Deus, agora é cada dia ajustando uma coisinha, né? Até sair um resultado bom. Para vocês receberem uma aula aí limpinha. Uma aula boa, né? Sem aborrecimentos. Eu vou ver se as próximas lives... Vou ver se eu começo a live mais cedo, umas duas e meia. Para a hora que der três horas, o pessoal for entrando, já vai me encontrar. Já com tudo ajustadinho, já. Só estou dando esse acabamento aqui, ó. Para vocês já ver como que vai ficando bonito. Depois que dá o acabamento, ó. Acabamento com o branco fica... Aqui também tem, ó. Só que não vai aparecer agora porque está branca a flor de cá ainda, né? Depois que pintar essa de cá, essa daqui vai destacar. Entre essa flor e essa aqui, tem um buraquinho aqui no meio. Está vendo? Eu vou preencher esse buraquinho aqui com essa cor aqui, que é o terra queimada. Olha como que faz a diferença. A pétala da flor destacou mais ainda. Ela destacou as duas flores agora. São detalhes, né? Que a gente vai fazendo e que vai ficando bonito. Esse arco aí, gente, que é meio torto aí, ó. Eleva, tá? Depois é que eu vou acertar ele. Olha como que está ficando, olha aí. Pronto. Dando continuidade aqui, foi feita durante a live, né? Essa parte aqui da pintura foi feita na live. E agora eu estou continuando aqui a gravação desta aula. E nesta continuidade aqui, eu já adiantei algumas coisas para a aula não ficar muito grande. Então, esses dois botões eu pintei durante a live. Então, já está gravado aí. Então, você que já está acompanhando a pintura, provavelmente já pintou esses dois botões ou está preparando para pintar. Então, aqui tem mais um aqui embaixo. Não sei se está aparecendo. Acho que está. Tem mais um aqui embaixo. Tem dois botões aqui. Eu adiantei a pintura, completando esses asteriscos aqui, que já estão. Não são asteriscos, são arabescos. Perdão. Estou confundindo o nome. Esses arabescos, ó. Já adiantei, concluí ele aqui. Eu fiz um botão aqui por dentro. Ele está passando aqui por fora do arco. Desce, passa por trás do arco. Sobe, passa na frente do arco. Desce, passa por trás do arco. E vem até aqui. E esse arabesco. Então, isso aqui foi feito depois da parte que eu fiz ontem na live. Então, já adiantei aqui, porque não tem necessidade de pintar ao vivo. Sendo que é só a mesma coisa que eu fiz aqui, é o que eu fiz por aqui, tá? Agora, nós vamos pintar essa flor aqui. Vou gravar agora essa flor. E aqui, eu já adiantei colocando esses arabescos. Então, aqui, ó. Tem um aqui. Coloquei uma folhazinha aqui, sem detalhe nenhum. Eu usei aqui, nesses arabescos daqui. Eu estou usando a cor Caputino. Então, aqui é o Caputino. É uma cor linda da Acrilex. Que... Eu creio que vocês vão gostar muito dessa tonalidade, olha. Esse aqui é o Caputino. É a cor número 585. É o Caputino. Então, eu utilizei o Caputino aqui. Nesses arabescos aqui. E os três botões. Mesmo procedimento que eu usei nesses dois aqui. Aqui tem um pouquinho de... Está um pouquinho mais amarelado, que eu coloquei um pouquinho de marfim. Pode colocar o marfim aqui também. Então, é só pintar esses três botões do mesmo jeito que eu pintei esses dois. Sua pintura também vai ficar muito bonita. Então, agora, vamos dar continuidade pintando esta flor aqui para terminar a nossa aula. Pizzaria. Então, eu peço aqui, nessa flor, usando o marrom. Aqui eu vou usar o marrom. Esse marrom é o número 531, tá? Da Acrilex. Então, aqui eu uso o marrom para fazer essa folha que está ali por trás. Vou utilizar aqui o pincel. O número... O número 10. Está aqui o número 10. Então, vamos lá. Com esse marrom, eu vou fazer esta folha que está aqui por trás. Vamos lá. Só preencher. Vou preencher ela toda. Pronto. Preenchi. Com o pincel número 4. Esse com o número 4, eu vou fazer agora os detalhes da folha. Esse número 4 é da série 421. Esse número 10 é o da série 471. Então, esse aqui é da série 421. Do cabo vermelho. E com a cor areia, eu vou fazer aqui no meio. Se for esfregando o pincel, vai mudando a cor. Agora, eu vou esfregar o pincel para ir sumindo essa cor que eu coloquei aqui, que é o areia. Ó. Viu? Agora, de fora, para dentro. Coloco três risquinhos aqui. Mais um aqui. Quatro. É só uma manchinha ali. Já tem mais uma folha. E é isso. A pintura. A gente vai igualando aqui as cores, combinando uma com a outra. Vai dando esse resultado bonito. Olha, o acabamento é tudo, hein? Pronto. Deixa eu dar mais uma corrigida aqui. Ok. Perdão aí pelos barulhos externos, viu? Pronto. Aí. Então, tem mais uma folha ali. E vou fazer essa folha aqui de baixo. Praticamente do mesmo jeito. Vou usar o marrom também. Vamos lá. Vou fazer as duas folhas primeiro. que quando eu fizer aqui a flor, a pintura já sai pronta. É uma pintura fácil de fazer. É só ir com calma, seguindo a aula, passo a passo. Você vai ter esse resultado bonito aí. Pode fazer em outras cores, substituir por tons azuis. Fica muito bonito também. Usa-se o azul marinho no lugar do marrom escuro, do marrom mais claro. Usa o azul médio, outro azul clarinho. Até no azul, que esse de trás aqui pode usar o azul céu. Fica bonito também. Essa composição. No monocromático azul. Olha. Aqui no meio. Olha essa daqui. Eu vou fazer mais fininho, ó. Pronto. De fora pra dentro. Ó. Vou deixar bem fininho aqui. Tô fazendo com o pincel de lado. Esse é o pincel número quatro. Tá aí. As duas folhas. Observe que elas ficaram diferentes uma da outra. Dá esse resultado bonito. Entre essa flor e essa, tem essa parte escura aqui que eu já pintei. Utilizando o terra queimado. Pintei esse meio olhinho aqui, ó. Ela separa uma flor da outra. Agora vamos pintar a flor. Já, já. Nós estaremos terminando esta linda aula. Espero que você esteja gostando desse monocromático marrom. Dentro desse arco. Olha que eu já acertei o arco todinho, ó. Tá tudo certinho. Então aqui dentro, você pode escrever a palavra que você quiser. Pode colocar aí mamãe. Pode colocar mãe. Pode colocar Jesus. O nome que você quiser. Feliz dia. Feliz idade. Felicidade. Felicidade. Então tem muitas opções que podem ser colocadas aí. Eu vou colocar pra postagem. Eu vou colocar uma sugestão aqui dentro. Provavelmente eu devo colocar Feliz Idade aqui dentro. E você pode pintar o seu. Escrever o que achar melhor. Se for dar de presente, coloque o nome da pessoa que vai ganhar. Eu sei que a pessoa vai ficar muito feliz. Agora eu vou usar aqui o caputino pra pintar essa flor. Eu quero ela diferente das outras. Então, ó, com a cor caputino, eu vou contornar todas as pétalas, ó. Puxando pro meio. Deixando branco o meio ali. Por enquanto. Agora aqui, ó. Contornei. Ó, vamos puxar aqui pro meio. Mesma coisa. Ó, com o jeitinho aqui, ó. O contorno dessa pétala aqui é branco. Deixa ele branco ali. Vamos fazer. Se atrapalhar, conserta. Tem problema não. Ó. Aqui. O caputino está da ponta da pétala pra dentro. Preenchi, ó. Recortando direitinho. Com o branco. Eu vou puxar agora, ó. Ó, vamos puxando. Pra cima. Ó. Então, ela não vai ficar escura, tá vendo? Com esse branco aqui. Vou puxando. De dentro pra fora. Vamos mais uma aqui, ó. Pode puxar uma. E não deixa padronizado essas pontas, não. Faz bem aleatórias assim, ó. Olha aí, ó. É isso aí, como se estivesse varrendo com o pincel, assim, ó. Aqui. Varrendo com o pincel. Quem fala isso é o professor Jairo. Já vi ele falando assim. Pronto. Então, igualei ali. Todas as cinco pétalas. Viu que essa aqui vai ser bem rápido pra pintar. Vamos agora os detalhes dela. Com o pincel número quatro. Esse aqui, ó. Que tem menos pelo. Eu vou dar o acabamento. Em volta da pétala. Pronto. Vou colocar mais tinta aqui. Com a cor. Terra queimada. Eu vou fazer o contorno aqui, ó. Separando agora essas pétalas, ó. Com terra queimada. Vou passar por trás da pétala aqui, ó. Fazer um contorno fininho. Em todas as pétalas. Olha aqui, tá vimentando tudo aí, ó. Com terra queimada aqui agora. Já separei. Vou botar aqui agora essa aqui. Interessante deixar a pétala como se uma estivesse sobre a outra. Ó. Pode fazer com o pincel filete aí, com calma. Estou fazendo com esse aqui. Ele tá sem, praticamente sem pelos, né? É cerdas, né? Eu falo pelos, mas é cerdas do pincel. Ele já gastou quase tudo. Então, é o número quatro. Olha, nessa folha eu vou fazer também um contornozinho nela aqui, ó. Vou realçar ela mais ainda, ó. E aqui no meio dela. Ó. Olha que legal que vai ficando a pintura. Na medida que a gente vai trabalhando os detalhes. Aqui, até aqui. Continua aqui por baixo. Vem no meio. Vai circulando todas as pétalas, fazendo esse detalhe fininho em volta. Aqui. Aqui. Terminando aqui, ó. Agora com... Vamos fazer aqui o... Observe que ela encaixou bem por baixo da outra aqui. Pode vir com o branco e acertar essa gradinha aqui. E vamos agora ao miolo. Para fazer esse violinho. Deixa eu ver aqui o pincel. O pincel filete aqui, olha só. Ele é bastante, bem fininho, ó. O pelo dele é longo. Então, vamos fazer agora esses... Com o branco, eu vou fazer os pistilos aqui, ó. Ó. Eu vou tremendo a mão, é para poder a tinta soltar do pincel. Vou até diluir ela só um pouquinho, para ficar melhor ainda, para deslizar. Esse pincel tem um pelo longo, então ele... É pincel de letra, né? Então, ele segura bem a tinta. Vamos lá. Tirei o excesso do pincel. Aqui, ó. Pego do meio. Vamos fazendo agora bem aleatório, ó. Esse aqui começa do meio, faz isso e vem aqui, ó. Depois, com o pincel filete, eu vou acertando. Esse aqui é pelo longo. Aqui, pode só colocar a pontinha aqui. E vamos fazer aqui, ó. Só assim. Posso enrolar aqui a pontinha, ó. Colocar a pontinha aparecendo aqui, ó. Isso eu faço de outro jeito, ó. Passo aleatórios, para não ficar muito padrão. Ó. Se você não tiver pincel de pelo longo, não tem problema também. Não pode fazer com pincelzinho filete normal, que você usa para fazer sua assinatura. Ó. Tá aí. Você já imaginou um... Um pouquinho louco. Já imaginou um jogo de lençol com essa pintura na barra dele, cá no pé da cama, de fora a fora, e lá nas duas fronhas, essa pintura. Como que fica bonito? Então, fica aí sugestões, tá? Pode fazer. Usar sua imaginação aí. Aqui, agora, eu vou fazer o miolinho ali. Para esse miolinho, eu vou usar o marfim. Aqui, ó. Ele nem vai aparecer direito, mas que vai dar. Ó. A tinta de baixo tá molhada, então vai misturando, ó. O marfim vai sumindo aqui, mas vai ficando um botão aqui, diferente, ó. Com uma tonalidade de cor diferente. Se você quiser botão totalmente marfim, é só esperar secar um pouquinho. Ó, vou pôr o marfim agora aqui, ó. Puxando pra dentro, ó. Bem de levinho, ó. Não vai ficar totalmente marfim, mas vai ficar uma cor clara aqui por dentro. Se você quiser o miolinho aqui branco, pode fazer também, não tem problema nenhum. Aí, ó. São flores estilizadas. Então, você pode inventar à vontade. Para fazer o acabamento aqui. Vamos fazer as bolinhas brancas agora apertando. Apertando o pincel. Ó. Dando a volta com o cabinho do pincel. Ou com o seu pinta-bolinhas, do jeito que você preferir. Olha aí, vai circulando. Aqui eu não estou apertando o cabo do pincel, porque eu quero ela mais branquinha. Se eu apertar, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Aparece o fundo ali, ó. Fica essa marquinha. Então, eu quero ela branquinha. Aí, dei a volta. Essas daqui da flor de cá, olha só. Quando eu aperto o cabo do pincel, como que fica. Então, ali eu deixei a tinta mais alta um pouquinho. Aí é o nosso resultado, né? Da nossa pintura aí do monocromático marrom. Essa folha de baixo aqui também. Essa daqui eu contornei. Aquela ali não contornei essa. Vou contornar essa aqui também com o terra queimada. Ó. Vocês viram que o meu... Eu sujei o meu dedo de tinta e acabei encostando aqui, ó. E agora? O que é que eu faço? Sujou o pano? É uma ideia, uma sugestão pra vocês aí. Encostou? Sujou o pano? Então, não tem problema. O que é que eu vou fazer aqui pra corrigir essa sujeirinha que deu aqui? Eu venho com um arabesco daqui do meio, ó. Olha, eu venho aqui, aqui e aqui. Viu? Cadê o defeito? Não tem mais defeito, tá vendo? A gente inventa na pintura. E até o defeito que deu aqui, vai pra você ir no risco. Criou-se mais um arabesco, olha. Não tem mais a sujeirinha que eu fiz ali. No mais, é só um retoquezinho aqui. Essas pétalas aqui, ó. Eu vou fazer um filete assim fininho agora aqui, ó. Separando, olha, uma da outra, ó. Aqui. Viu como que ela... Parece que ela puxou. Vou fazer aqui. Ó. Vou preencher esse miolinho aqui direitinho, ó. Ficou um pouquinho claro, ó. Esse acabamento tem feito a pintura. Vamos separar essa florão da outra aqui. Aí, ó. Faça aí com o seu pincel filete, com calma. Aqui. Bem aqui do meio. Vem puxando. Olha como que tá separando uma da outra, ó. Tudo contornado com marrom. Então, esse marrom que eu tô usando aqui não é marrom. É o terra queimada. Marrom, eu falo, porque fica tudo nas tonalidades marrom. Aí, ó. Terra queimada. Igual eu falei pra vocês, pode usar aí também no jacarandar. Que dá um resultado bom também. Não tem problema não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o jacarandar. O que está na tampinha aqui é a terra queimada. Deixa eu aproximar o jacarandar do tamanho da terra queimada. Pra vocês verem que não faz muita diferença. Aqui, ó. Esse aqui é o terra queimada. Esse aqui é o jacarandar. Então, pode fazer. Tranquilo. Sua pintura vai ficar bonita do mesmo jeito. Às vezes tem uma cor e não tem a outra. Então, aqui. Completando aqui agora. Já fiz nessa, nessa, nessa. Falta só essa de baixo aqui agora. Pronto. Aí você usa a sua criatividade aí. E faça a sua pintura aí. Pode colocar numa camiseta, numa blusa. Pode fazer um eco bag. Pode fazer um jogo de lençol. Capa de almofada. Pra colocar no sofá. Então, tem infinidade aí de, de ideias que pode ser usado. Então, a pintura ficou finalizada. Eu somente vou assinar agora a pintura. E terminamos esta, esta aula. Ó, pega um pouquinho do clareador com o dedo mesmo, ó. E vou molhar aqui essa, essa região aqui onde eu quero assinar. Ó. Porque fazendo isso, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Ó, vou deslizando. Fazendo assim, o pincelzinho de leite vai deslizar. Na hora que eu estiver assinando com ele. Então, agora é somente a assinatura. E vamos encerrar a nossa aula. Vou assinar com esse terra queimada, que é a cor mais escura. Poderia assinar com preto, tudo. Mas eu vou fazer. Pra não fugir das tonalidades. Até a minha assinatura vai ficar no monocromático. Então. Vamos lá. Pronto, cheguei ao final da aula, o plano está assinado, espero que tenham gostado, obrigado pela companhia e não deixe de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho, assim como você foi beneficiado com essa aula gratuita, outras pessoas também podem conhecer o meu trabalho. Tá bom? Muito obrigado e até na próxima aula, eu faço lives todos os domingos lá no Facebook e por enquanto, breve vou fazer aqui no YouTube também, lives todos os domingos às 15 horas no Facebook, eu conto com a presença de todos vocês. Vou mostrar agora como que ficou o trabalho pronto. Tá aí, projeto 289, flores monocromático marrom, tá aí. Muito obrigado, Deus te abençoe, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe. Ah, e inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.